O rei do ouro das Minas Gerais Mulheres teneiras e seus empregados Poêmio, poêmio, poêmio eu sou Veste a cara de caixa se perder Na saída do metrô eu refutei E me esqueci, me esqueci Vem, 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 loirinha Alterar o meu astral, que legal Numa linda serenata ao luar Vem pra ser meu tarde Salve, salve os nossos bambas imortais O nosso orgulho verdadeiro De janeiro a janeiro Salve, 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 salve E não tem mais jeito Eu sou verde e branco De repente o meu mando Eu tremo imortal O meu caminho é muito mais especial Sem ano, sem ano, sem ano, sem ano, sem ano, sem ano, sem ano Salve, 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 salve E me ponto lá no lago da manhã Eu te faço um pouquinho Para o meu passar, passar, passar Vou punir meu paz na sua espada Reluzir meu pavilhão Sublime, perfeito cenário Pra ser campeão do quarto semelhante Vamos tirar, tirar a baiana Levanta a poeira Te exaltei meus pensos Padrinha mangueira Tomei em teus braços Mas é você, você, você Vamos tirar, tirar a baiana Levanta a poeira Te exaltei meus pensos Padrinha mangueira Tomei em teus braços Mas é você, você, você Muito louco Correndo ouro da pina geral Mulheres guerreiras e seus ideais Correndo eu sou Deixei a cara de cachaça e pendurei Na saída do metrô eu recordei Que desci meus pensos Vem, 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 vem Velourinha Operaram meu astral Lá, que legal, que legal, que legal, que legal Que legal, que legal, que legal, que legal Tomei em desalila Tomei em cachaça e pendurei Salve os nossos bambas e mortais Um braço, um braço, um braço Um socorro verdadeiro Do quê? Do quê? De janeiro a janeiro Se eu sou de praga, eu toque a solteiro E não tem mais jeito Eu sou de eu de praga, respeite o meu banco Meu treino e morta, o quê? Com meu praga, eu toque a espelha Sem anos, sem anos, sem anos, sem anos, sem anos Gravada no peito, e não tem mais jeito Eu sou de eu de praga, respeite o meu banco Meu treino e morta, o quê? Com meu camisa é muito mais especial Anda comigo, axé! Axé! A barra ponta pisa forte na avenida Sou quilombola Sob a proteção de um lado Eu lutei! Lutei com justiça e vontade O primeiro que meu corpo desce lá Vivei com o ar, lá Eu sou de praga, eu sou de praga, o meu corpo é o passado Todo mundo! Ovo e meu pai, na sua espada Renuncio meu cabelo Sublime, sublime, perfeito serai Pra ser campeão, do quê? Vamos tirar! Tirar a baiana, levanta a poeira Levante meus versos, matri a madeira Padre a madeira, amém, deus raros Maneca, amém, deus raros Maneca, amém, deus raros Maneca, amém, deus raros Correi meu som, enchi a cara de cachaça e pebrei Na saída do metrô eu recordei, e me esqueci, pescado Vem, 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 vem loirinha, alterar o meu astral Que legal, que legal, que legal Toma linda, serena, taloa, vem pra ser meu sal Sobe, sobe os nossos camas imortais O nosso orgulho, o nosso orgulho verdadeiro Do que? Do que? De janeiro a janeiro Sem anos de glória, gravadas no peito E não tem mais jeito, eu sou verde e branco Respeito meu banco, meu tempo imortal O meu camisa é muito mais especial Sem anos, sem anos, sem anos, sem anos, sem anos Gravadas no peito, e não tem mais jeito Eu sou verde e branco, respeito meu banco Eu tremei muito, o meu camisa é muito mais especial Axé, axé, ô A barra funda fez a morte da menina Sou quilombola Lutei! Sobe a morte, eu sou teu mal Eu lutei! Lutei com justiça e bondade Oprimido, meu povo, desse lá Viver o pó do lado, o lado da manhã Eu lutei! Eu lutei com justiça e bondade Todo mundo! Oh, põe meu pai Na tua espada Pelo seu milhão Subi, me perfei no cenário Pra ser campeão do Corpo Centeno Vamos girar! Gira a baiana Levanta a poeira Te exalto em meus versos Madrinha, mangueira Tome em teus braços Oh, nega, pulou Mas é você, Naraína Meu grande amor Gira a baiana Levanta a poeira Te exalto em meus versos Madrinha, mangueira Tome em teus braços Oh, nega Mas é você, Naraína Meu grande amor Milombo!